Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 1º de agosto de 2022, são 20 horas, e a Fiesp pede que Bolsonaro jogue a toalha. A Federação das Indústrias de São Paulo agora quer que o Bolsonaro assine a Carta pela Democracia. A Carta Democrática, racista portuguesa, que insultou e agrediu os filhos de um casal de celebridades brasileiro, Giovanna Ilbenck e Bruno Galhaço, pode pegar até 5 anos de prisão. E a Carta Democrática, lançada por um grupo de advogados, juristas, celebridades, ativistas, está tendo agora uma competição de uma carta lançada pelos bolsonaristas, em defesa, evidentemente, que de Bolsonaro. E Bolsonaro usa a vice-procuradora-geral da República, além do titular da PGR, para se defender da lei e para atacar Alexandre de Moraes, do STF. Na Veja, relatório que preocupa Bolsonaro está no centro da crítica da PGR a Alexandre de Moraes. Lindor Araújo chega a acusar o ministro do STF de cometer abuso investigatório ao aprofundar investigações que a PGR não queria levar adiante. O radar da revista Veja mostrou algumas semanas que Bolsonaro andava muito preocupado com as investigações que correm no STF e miram seu ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. Nesta segunda, a vice-procuradora-geral Lindor Araújo enviou um torpedo ao STF contra o ministro Alexandre de Moraes, justamente por causa dessa investigação que mira Bolsonaro, Cid e outros aliados naquele caso. A PGR mostra-se empenhada em deixar claro que qualquer achado de investigação contra o servidor próximo de Bolsonaro não será validado pela procuradoria na investigação. O motivo, a PGR já pediu para Moraes arquivar o caso. O ministro, em vez de atender a solicitação de Augusto Aras, determinou que a Polícia Federal realizasse um relatório detalhado de tudo o que foi encontrado na quebra de sigilo de Mauro Cid. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, ela recebeu uma oferta de Bolsonaro de ser a próxima procuradora-geral da República, se ele, Bolsonaro, for reeleito. E, pelo visto, ela pretende ser muito mais fiel e prestativa do que Augusto Aras. Note-se que Augusto Aras nunca sequer cogitou de atacar o STF, muito menos algum ministro do STF, por conta de Bolsonaro. Então, ela está tentando superar o seu chefe, Augusto Aras. E na Folha de São Paulo, a Fiesp deve propor a Bolsonaro que assine Manifesto em Defesa da Democracia. O presidente fará visita à instituição em 11 de agosto. Concorrentes que passaram pela Fiesp já assinaram. O presidente Jair Bolsonaro participará de reunião na Fiesp em 11 de agosto, quinta-feira, data na qual deverá ser convidado a assinar o Manifesto em Defesa da Democracia, encabeçado pela instituição. Empresários ligados à Fiesp dizem que todos os que passaram pela Fiesp recentemente no evento chamado Diretrizes Prioritárias, encontro marcado com candidatos à presidência, assinaram o documento, como Ciro Gomes, Luiz Felipe Dávila e Simone Tebet. A assinatura de Bolsonaro afirma um demonstraria que não se trata de um texto direcionado contra ele, mas sim exclusivamente de Defesa da Democracia. A Fiesp tem se empenhado em costurar apoio na área empresarial aos manifestos pró-democracia. Lula participará do encontro em 9 de agosto e também será chamado a subscrever o texto, o que obviamente ele fará. O fato é o seguinte, a Fiesp quer que Bolsonaro jogue a toalha em relação à resistência dele a essa Carta Democrática e as críticas que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro faz uma provocação aos que elaboraram a Carta Democrática e até a própria Fiesp, porque ele antecipou a sua reunião na Fiesp do dia 12 para o dia 11 para coincidir com o ato público que lançará a Carta pela Democracia. Vai prometer esse evento. Para juristas portugueses, segundo o Globo, racismo contra filhos de Giovanna Eubank e Bruno Galhaço é crime com pena de seis meses a cinco anos de prisão. Especialistas afirmam que artigo 240 do Código Penal de Portugal é suficiente para condenar mulher que proferiu ofensas racistas a Titi e Bles, os filhos do casal de celebridades. É muito difícil que as ofensas racistas contra os filhos de Giovanna Eubank e Bruno Galhaço não sejam qualificadas como crime em Portugal. Pelo menos esta é a opinião de advogados portugueses ouvidos por o Globo. E é muito capaz, para nosso desgosto, que Portugal revele ser muito mais dura com o racismo que o Brasil, infelizmente. E um grupo de advogados de direita reage à Carta pela Democracia com um manifesto pró-Bolsonaro. O documento vai na linha do presidente ao alegar cerceamento a opiniões e comportamentos. Um grupo que se identifica como Movimento dos Advogados de Direita lançou um manifesto de apoio a Bolsonaro e em defesa das liberdades individuais e das garantias fundamentais. A carta foi divulgada na sexta-feira, dia 28, em uma plataforma online de abaixo-assinados e já rivaliza com a Carta Democrática em termos de assinaturas, apesar de que, como todos sabemos, o Bolsonaro está jogando aí o peso da presidência da República nessa carta, assim a Fiesp vai poder esperar, sentada, que ele assine o Manifesto pela Democracia. E o Datafolha mostra que mais de 60% dos brasileiros não se lembram daquele em quem votaram para o Congresso, seja para deputado, seja para senador. Entre os que afirmam se recordar, pouco mais de um terço diz não acompanhar o trabalho do parlamentar eleito. E o Temer diz que o governo dele foi um golpe de sorte ao país em resposta a Lula. Na verdade, o governo Temer foi, sim, um golpe, mas não foi um golpe de sorte, foi um golpe político que tirou Dilma Rousseff do cargo sob uma desculpa mentirosa após uma conspiração de Michel Temer com gente do Congresso Nacional que estava sendo perseguida pela Lava Jato e que queria que Dilma Rousseff simplesmente acabasse com a Lava Jato e salvasse a pele deles. E Dilma sempre disse que ela não faria isso nem que pudesse. E detalhe, ela não podia. E na Veja, o advogado da família Bolsonaro perde processo e vai ter que indenizar Jean Wyllys. Justiça considerou que Frederic Vasseff caluniou o ex-parlamentar durante a campanha de 2018. O juiz Juarez Fernandes Cardoso, do 5º Juizado Especial Cível do Rio, homologou decisão que condenou o advogado da família Bolsonaro, Frederic Vasseff, a pagar indenização por danos morais no valor de 20 mil reais ao ex-deputado federal Jean Wyllys. A justiça considerou que Vasseff caluniou o Wyllys ao ligá-lo ao atentado sofrido por Bolsonaro na campanha presidencial de 2018, o que, obviamente, é um absurdo e ainda bem que o juiz deu ganho de causa ao Jean Wyllys. E petistas apostam em Luciano Bivar, o chefão do União Brasil, para fazer com que esse partido apoie o governo Lula depois das eleições, evidentemente. Porque antes eles não vão apoiar o Lula, mas o Bivar está simpático ao PT, então é bem possível que no futuro governo o partido União Brasil venha a engrossar a base aliada do governo, o que é mais do que necessário, por menos que todos nós gostemos de ver um partido desse ao lado do governo Lula que vai se instalar. E no Metrópolis, o presidente de Portugal se manifestou sobre o ataque a filhos da Giovanna Eubenck e de Bruno Galhaço. Os filhos dos atores Giovanna Eubenck e Bruno Galhaço foram vítimas de ataques racistas em clube durante viagem a Portugal. E após o episódio desses ataques racistas, o presidente de Portugal, Marcelo Rabelo de Souza, emitiu um pronunciamento oficial condenando o crime cometido por uma cidadã portuguesa no sábado, dia 30 de julho. E aí a gente só pode sentir inveja, não é, de um país que tem um governo decente. Mas nós voltaremos a ter, se Deus quiser, em 1º de janeiro do ano que vem. E um sorteio define Bolsonaro como o primeiro entrevistado ao vivo do Jornal Nacional. Mais uma vez, a bancada do JN vai pegar fogo. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e desejamos uma boa noite para todo mundo. Música